Olá, eu sou a Tamiris, junto com o André e com o Davi, somos o canal Eu, Vocês, Um Destino Melhor em Família Hoje a gente vai numa bateria muito, muito famosa aqui em São Paulo, gente Vamos ver se vale toda essa fome e no final a gente conta pra vocês Ó a pessoa inventando móvel Isso, mamãe, isso aí não come com a colher, isso aí come com a mão Ei, Davi, assim não? Meu Deus Ele quer comer o requeijão, gente Ele só quer comer o requeijão do pão Aqui, ó, tem um ponto positivo, tem cadeirão e o cadeirão bem legal, assim, das crianças E, ó, ele já colocou, ele já tá íntimo do cadeirão, ó, já espalhou o desenho dele, os carrinhos dele Já tá bem íntimo aqui do lugar E ele já comeu, gente, eu já, é que eu não coloquei, mas eu já coloquei um pontinho Desse pra ele, ó, eu peguei um pãozinho desse pra ele, um pão de queijo E o pãozinho, ele já comeu tudo E tipo, questão de uns 5 minutos, eu acho, o bicho tá com pão Olha isso, gente Ei, ei, passando pra essa vergonha Peraí que eu preciso dar um guardanapo pra ele Pronto, ó, agora eu dei papel pra limpar a mão, limpou a mão com papel Limpou? Põe aí do lado, daqui a pouco o pão não pega Tá bom, dá aqui, mamãe Obrigada, tá? Ih, aí Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso? Eu peguei. Um pãozinho aqui. Um bacon. Pão de queijo. Um pedaço de torta. Um pão recheado. Aqui era um pãozinho que eu peguei pro Davi. Esse daqui eu peguei pro Davi. Vou dar mais um. Só fez pra ele comer o outro. Se não, não come os que ele tá lá. E um omelete. E aqui eu não sei o que que é isso. O que que é isso? Não sei. Parece ser um pãozinho com queijo na chapa. Mas deve ser um pão na chapa normal mesmo. E ali é tudo quentinho, gente. Onde eu peguei. Pra começar tudo quentinho. Essas coisas quentes. Porque ali, ó. É nessa parte aqui, ó. É tudo quentinho. Deixa eu ver se tá pra vocês verem. Ó, bem recheado. Eu achei aqui, ó. O pãozinho com requeijão dele. Tem bastante requeijão. Ó, gente. Eu gostei desse pãozinho aqui. E tinha uma torta aqui que eu já comi. A torta, gente. Uma delícia. Empadão. Muito gostoso. A massa podre deles. Só que eu tirei todo o palmito, ó. Porque eu detesto palmito. E só tinha a torta de palmito. Eu preferia que fosse de frango. Mas a torta tá gostosa. Pra começar os trabalhos, né, gente. Enfeijão. Mais um enfeijão hoje. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Experimentar primeiro o café. Vamos ver se o café é bom. É gostoso. É bem tranquilo o café. Tem uns cafés que geralmente é bem amargo, né. Está. Está no ponto. E o que você pegou? Mostra aí. Peguei um croissant. Que eu não sei do que é. Não sei. Não tem nada. Não tem recheio. É. Não é sem recheio. É sem recheio. Deve ser amanteigado. Ovinho. Todo o croissant amanteigado. Que é com manteiga que faz, né? Amanteigado. Pão de queijo. E esse pão aqui também. Que eu não sei o que é. Porque eu não tinha nada a falar. Então, esse pão eu comi. Eu não curti muito nada. Ele é meio dos caros. É com requeijão. No finalzinho ele ficou bom. É bem gostosa a massinha. Pena que não tem nada de recheio. Mas está gostosinha a massa. Mas tem várias coisas ali para pôr. Você viu? Tem geleia. É verdade. Eu que não coloquei, né? Eu acelerei. Tem várias coisas. Esse aqui. Pôr de queijo. Já está gelado. Não é crocante. É macio só. Mas é gostoso. Está gostoso também. Eu peguei para o Davi a primeira vez. Mas eu gostei bastante. Eu repeti. É o pãozinho na chapa com requeijão. Não. Ele é bem cheiro. Olha. Aqui o catubri deles. O requeijão. O catubri eu acho que é catubri de verdade. Nas vezes que tem catubri. É tudo catubri mesmo. E o requeijão deles também é uma marca boa. Bem grossinha. Não é uma marca ruim não. Mas em geral assim. Os produtos. Eu achei que são de... Qualidade. O Davi está como, gente? Olha isso. Fazendo a gente passar o quê? Vergonha. É. Ainda fala assim. Ai, nossa. Parece ser um anjo essa criança. É. Um anjo. Vai dar tudo. Bora lá para mais um round. Afinal, né? A gente tem que compensar o nosso... R$52,80. Bora lá. Vou pegar mais iogurte nosso. Você vai tomando. Gente, ó. Ele está tomando iogurte natural aqui. Se a gente for se dedicar no cardápio. Eu não sei quanto que está o cardápio. Eu não sei quanto que está lá. Mas eu vou olhar. Quanto que sairia só um copo de iogurte natural no cardápio. Olha que brudinho. Olha o bigodinho lindo, papai. Ai, que bigode. Só o iogurte aqui. Batido com leite. Sairia por R$11,70. E aqui... Está incluso e é um iogurte bem grossão. Hum. É bastante iogurte. Então, acho que não compensa ir no alacate. Por isso que a gente foi no buffet completo. Aqui, o bom é que é assim. A sua imaginação é o limite, né? Você pode montar o lojinho aqui do jeito que você quer. Eu peguei uma mini chabata. Árbio de peixe peru. E queijo branco. Porque eu sou uma pessoa muito saudável na vida, né? Gravando o quê, mamãe? Está gravando na padaria? Está gravando na padaria? Grava aqui, mamãe. Isso. E, ó, a gente já está gravando mesmo. Ó, está na câmera. Não pode tirar dele, não. Fica bravo tirar a câmera dele. Porque ele está fazendo filmagem da padaria. Ó, gente, aqui, ó. Movimento o tempo inteiro. Bem cheio. Assim, não chega a ser cheio de não ter lugar para sentar. Mas é movimento o dia inteiro, tipo, da manhã inteira, né? Desde que a gente chegou, bem movimentado. Ai, pronto. Gente, olha só. Olha isso. Mata de vergonha a doença. Eu confesso que os doces não me chamaram muita atenção. Então, eu peguei um sonho, um peraço de bolo e um croissant de chocolate. Eu coloquei um pouquinho de Nutella, mas... Daqui a pouco vocês vão ver o que eu vou fazer com essa Nutella. A gente já mostrou isso em outros vídeos. Quando não tem muito doce, mas tem Nutella, a gente salva assim, ó. Fazendo um cajinha que já derreteu aqui enquanto eu gravava o risco. Mas, ó. A gente borda a xícara de Nutella e toma assim, ó. Faz isso, gente, que dá bom. Pode fazer isso aqui que é sucesso. Olha como ele é uma criança saudável, gente. Como é namorado. Hoje ele tá de parabéns, gente. Hoje ele comeu bem pra caramba. Hoje ele fez compensar o que ele não pagou. Porque ele não paga. Criança até cinco anos não paga, né? Ele compensou. Fez compensar esse dinheiro que ele não pagou. Olha. Por um sorriso não. Olha só. Sorriso amarelo. Aí, galera. Vamos lá o que a gente achou. Assim. Eu, particularmente, não gostei muito. Mas eu vou explicar o porquê. Não é nem questão que não tinha muitas coisas. Que até tinha uma quantidade razoável de coisas, né? Mas as coisas não eram bonitas. Não era aquele buffet bonito que você chega assim. Que você primeiro come com os olhos. E depois você vai e come com o estômago. Com a boca com o estômago. Não. Não era assim. Era meio... Sei lá. Não era bonito. Não curti muito o buffet. As coisas salgadas que eu peguei eram gostosas. De boa qualidade. Assim. O catupiry, por exemplo, era catupiry de verdade. Aparentemente, né? Ou então era uma marca similar. Bem parecida, mas você vê aqui tinha qualidade. Tudo salgado, praticamente. Só não gostei de um pãozinho lá na chapa. Que eu não sei o que que era. Não gostei dos salgados. Dos doces, eu não gostei de nenhum dos doces. Eu peguei sonho. Sonho de doce de leite. Um bolo de limão. E o croissant de chocolate. Que não tinha quase nada de chocolate. Aí, no fim, eu pus Nutella. Até ficou melhorzinho. Mas falar assim. Nossa, que delícia. Não. Mas também tava de barriga tão cheia também, né? Que vai saber quem foi esse. Que vai saber como você. É só encher de Nutella e já era. Fica com bastante recheio. E você, gostou? Ah, o que eu peguei tava gostoso. Tava legal. Também o buffet não é R$52,80, né? É. Tá no preço. Mas assim, por exemplo. A gente foi na padaria Big Bread. Faz uns dias, seis da semana. A gente foi lá. Tudo bem que não se compara o valor do buffet, né? Lá, o buffet era, tudo bem. Que era o dobro do preço ou o quilo, né? Então, isso aí é muito mais caro lá. A gente se compara. Mas lá era muito bonito. Tinha muitas coisas. Era muito bonito. E aqui, pela fama que eles têm. Aqui é uma das padarias mais famosas de São Paulo. Mais conhecida. Super famosa na internet. Vários lugares tem o quiosque deles. Então, pela fama deles, eu esperava uma padaria mais chiquetosa. A padaria era uma padaria simples. Não tinha nada de... É... Não tinha nada de luxo, assim. Era uma padaria simples, aparentemente, padaria de bairro. Não tinha nada de... Né? É. Acho que é. Não sei o que você falou, tá? A coisa. Então, a padaria é bem simples, assim. E aí, de controlar, a gente viu o famoso até lá. Uma pessoa famosa. Mas, eu, sinceramente, não votaria. E a gente não pegou a alacate porque acho que não ia compensar, né? No buffet, a gente, por 52 reais, você pega três coisinhas numa padaria e já dá 50 reais. Então, acho que compensou mesmo ir de buffet. Não é de tudo ruim. O valor é bom. Mas, pra gente, a gente achou que é uma vez pra experimentar e a gente já não votaria mais. Deu? Tipo assim. Foi bom. Experimentamos. Já sabemos como é legal. Uma experiência a mais do currículo. É. Foi mais pra conhecer também, né? Mas, pelo menos, o suco de laranja tinha que ser natural, né? É, o suco de laranja não era natural. A gente já foi uma vez na Digenópolis. A gente foi lá, só que a gente não chegou a comer porque na época a gente não gostou do bife, a gente achou caro na época. Mas, na época, a gente não estava acostumado a pagar esses valores, esses bifes, né? Era muito difícil a gente pegar bife. Então, não lembro se a gente achou caro ou se a gente achou que tinha pouca coisa, mas a gente não pegou bife. A gente pegou a la caixa e a gente não gravou também pra vocês quando a gente veio. E a gente não foi lá em Digenópolis hoje porque lá era ruim de estacionar quando a gente foi, né? Uma rua bem aumentada e a padaria é bem cheia, então é ruim de estacionar a gente ainda não ia lá. Mas a padaria de lá é bem mais bonita do que a padaria aqui da Pompé. A gente veio na unidade da Pompé, eles têm mais umas três unidades, acho que, em São Paulo. A gente não conseguiu gravar muitas coisas hoje. Não conseguimos gravar, por exemplo, o cardápio, a gente sempre grava, porque o Davi não colaborou com a gente. Ele apontou bastante hoje e não deixou de gravar, fazer um vídeo decente pra vocês. Então, ficou um vídeo rapidinho, mas pra mostrar como que é mesmo. Uma padaria super mega famosa aqui em São Paulo. E pra mostrar pra vocês se vale a pena vir ou não, então vocês tirem suas próprias conclusões. Mas é aquela coisa, eu acho que se vocês têm vontade de conhecer algum lugar, vocês devem ir. Mesmo a gente mostrando e a gente falando que pra gente a nossa experiência não foi tão legal, porque pra vocês pode ser uma experiência diferente. Outra coisa também que eu não achei tão legal, porque o atendimento, assim, todo mundo era simpático. As atendentes eram simpáticas, não se funcionava, pedia alguma coisa. Mas não passou nenhuma vez recolhendo os prazos sujos, por exemplo, na mesa. Nenhuma vez foi passado recolhendo. A gente teve uma hora que a gente queria tirar, a gente teve a mesma que tirar, porque não tinha nem ninguém pra chamar aqui perto. Então, o atendimento demora. Mas, tirando isso assim, tirando tudo que a gente recolhou, acho que não dá pra vir se tomar um café da manhã. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, já sabem, né? Aquele joinha, escreve-se aqui, ó, no canal. E deixa aí nos comentários o lugar que vocês querem que a gente grave e pra gente dar a nossa opinião sincera do lugar. Até mais, galera. Tchau!